Seja bem-vindo, eu sou a Marília Ferreira e tenho uma excelente dica da ProSpin pra você. Apresento pra você a raqueteira Red Tour Team Pro New. Ideal para a prática de tênis, a raqueteira Red Tour Team Pro New contém alças ajustáveis e almofadadas para o seu bem-estar e bolso frontal para carregar outros equipamentos e acessórios. Ela tem compartimento principal com espaço para três raquetes. Essa é a melhor opção para quem quer design moderno e segurança nas partidas. Para mais informações, acesse www.prospin.com.br Até a próxima! ProSpin, nosso jogo, sua vitória!